Opa, e aí seus rios, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez pessoal finalmente saiu a data de lançamento de Silent Hill 2 Remake O jogo saiu no dia 8 do 10 desse ano e tal, finalmente né cara, mais pro finalzinho do ano assim né, mas pelo menos a gente tem uma data finalmente E cara, eu tô achando muito bonito esse jogo, os gráficos estão lindos mano, tipo eu tô ligado que eles deram uma modificada no rosto do James O que ficou muito bom cara, porque sinceramente antes eu tava achando o James com a cara meio de bobão sabe, tipo de menino chorão Mas agora o rosto dele tá bem melhor, os gráficos como eu disse estão lindos, porém cara, sei lá cara, eu não sei se é cisma minha Mas eu tô achando a gameplay um pouco estranha cara, sei lá, um pouco dura, não sei cara, pode ser cisma da minha cabeça, eu vou ver quando eu jogar né E tipo pessoal, eu fico pensando né, tipo, eu fiquei um pouco traumatizado com os remakes da capa, né, porque tipo, eu fico pensando Será que eles vão tirar alguns dos finais do Silent Hill 2, cara, porque né, vocês estão ligados que Silent Hill tem vários finais Inclusive o 2, e né, sei lá, tipo, sabe o final do cachorro lá, quando a gente descobre que é o cachorro que tá controlando Silent Hill Não sei o que, e o James até a joelha lá, faz reverência ao cachorro, mano, será que eles vão, eu espero que eles deixem todos esses finais, cara E seria legal se eles adicionassem algumas coisas novas, inimigos novos e tal, cara, eu nunca, tipo, eu já joguei sim Eu já joguei Silent Hill, porém eu nunca zerei, não, minto, eu já zerei sim O único, o Silent Hill que eu já, já, já zerei, perdão, foi o The Sword Message O único, o resto eu joguei, mano, eu joguei Silent Hill 1, o 2, o 3, o 4, o Delpor, o Homecoming Porém eu nunca zerei nenhum deles, tá, cara, eu nunca tive saco pra zerar Por mais que eu seja apaixonado pela história, eu infelizmente nunca zerei esses jogos, né Então, vai ser praticamente a minha primeira vez jogando aqui o Silent Hill 2 Mano, olha esse Pirâmide Red, mano, tá muito sinistro, cara Muito legal mesmo, cara Mano, eu tô muito ansioso pra esse jogo, cara, sinceramente Pessoal, tipo assim, é, saiu a pré-venda do jogo e tal E, cara, saiu uma versão onde o jogo vai sair com 48 horas de antecedência se você comprar essa versão E, cara, ele custa 400 conto E, tipo, eu tava querendo fazer uma live no dia do lançamento desse jogo Então, eu tô pensando, pessoal, se vocês puderem estar ajudando aqui O meu pix tá aqui na descrição, tá Ah, então, se vocês puderem estar ajudando e tal Pra eu poder comprar esse jogo, né Pra ter esse acesso de 48 horas, vai ser muito bom pro canal, né Apesar que vários youtubers grandes vão ter também Comprado e saiu, até ganhado, né E vão jogar antes Mas, sei lá, eu acho que vai ser bom pro canal Se eu conseguir comprar e jogar esse jogo um pouquinho antes, né Mas é isso, pessoal Se vocês não puderem, tudo bem, não tem problema A gente joga quando der, né E é isso mesmo Ah, pessoal, eu tava vendo aqui Tem uma personagem, eu não sei o nome dela Mas ela não tá muito diferente O que aconteceu aqui é, tipo, ela tá puxechudinha, sabe Diferente da original Tipo, eu não vou poder colocar a imagem original aqui Porque eu tô gravando pelo jogo original Porque eu tô gravando pelo console, né Mas tá aí a personagem, tipo, ela tá meio puxechudinha E, realmente, eu achei meio feio o visual dela, cara Os outros personagens estavam mais bonitinhos, cara Tipo, não tá feio exatamente Porém, tá... Os outros personagens parece que tá mais bem trabalhadinho, sabe Então é isso, cara Tipo, eu tô muito feliz pelo retorno de Silent Hill Porém, eu espero que a Konami não dê uma de Capcom E fique vivendo a base de remake, né, cara Porque, tipo, beleza, remake de jogo é legal e tal Mas, porra Continua a série, né, mano Também, porque, tipo Por exemplo, a Capcom desde 2017 Só lançou dois jogos sem ser remake Que é o Resident Evil 7 Que é um jogo maravilhoso E o Resident Evil Village Que pegou tudo que o Resident Evil 7 fez de bom e foi na bunda Ou seja, não adiantou nada Né, então, sei lá Eu espero que, né Ele realmente continue lançando Tipo, por exemplo Silent Hill F Tem outro lá que eu esqueci o nome também, cara É isso aí Eu espero que sejam bons, né, cara Tipo, realmente eu tô com medo, cara De ser só jogos genéricos de terror Mas vamos ver, cara Vamos ver, vamos dar uma chance, né Porque tirando o Silent Hill Ascension Aquela merda Que eu não sei de onde Catapimbas A Konami achou que seria legal lançar aquilo Tirando aquela merda Até que Silent Hill tá voltando de um jeito bacana, né Teve o Silent Hill The Shot Message Que é um jogo gratuito, né Que foi bem legalzinho O começo é meio chato Mas o jogo em si é bem legalzinho Vai sair o remake, né Do Resident Evil 2 Do Resident Evil 2 Então Tá sendo uma volta bacana, né Mas Mano Desde que eles cancelaram o Silent Hill PT O Silent Hill, no caso, né, mano Eu não tô botando fé na Konami Cara, tipo Sei lá, cara Eu nunca vou perdoar aquilo É aquele jogo que vai ser tão incrível, mano Tão foda Eu sério Não importa o quanto os jogos a Konami lance agora Por melhor que sejam os jogos Eu nunca vou perdoar eles Por terem cancelado o Silent Hill, cara Na moral Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Por mais que eu não tenha falado muita coisa Eu não queria deixar passar em branco, né Isso E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Até mais Falou E Fui